Com ela o meu coração, viaja mundo afora, por uma aeromoça fui me apaixonar Estamos de volta, este é o programa Edelson Moura na TV Agradecendo ao país inteiro pela receptividade do nosso programa Através da Rede Família, você que é nosso telespectador em qualquer cidade Pode entrar em contato com a gente se quiser vir participar do nosso programa Se quiser vir cantar aqui, tem todos os nossos contatos Para você poder falar conosco, venha falar com a gente De qualquer parte do Brasil, vir aqui participar, mostrar sua música e divulgar o seu trabalho Andreone Pelinski, que está hoje de roupa, é roupa, como é que se chama esse modelo? Paetê, mestre É, embaixador da comunicação Embaixador da comunicação Ednildo Viana, qual é o seu estilo hoje? É sertanejo? Sertanejo, sempre Sertanejo, popular, né? É Marcelo José hoje veio sem brilho, não tem brilho Hoje eu vim no estilo Marcelo José, no programa passado eu vim no estilo Andreone Pelinski Veio vestido de Marcelo José Deixa eu falar um pouco com o nosso Ariosto Ariosto, tudo bem Ariosto? Belezinha, né Deus? Tranquilo, bacana demais Infelizmente, você não enxerga, porque se você enxergasse Você ia ver a beleza do Andreone Pelinski, vestido de pavão Aquilo ali é uma roupa estilo pavão Como é que é o nome? Paetê? É, Paetê Vestido de Paetê Mas muito obrigado, Ariosto, por ter vindo aqui Muito obrigado Prestigiar o nosso programa mais uma vez, tá bom? Que bom, Edelson, obrigado, Edelson Vamos trazer mais uma atração no programa Edelson Moura na TV Vem aí agora, direto do Japão É isso mesmo, direto do Japão Um japonês que o Edelson Moura importou Direto de lá, vem aí Pig Massaro Someone told me long ago There's a count before the storm I know It's been coming for some time When it's over, so we say It's a renaissance day I know Shining down like water I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know I wouldn't know Have you ever seen the rain? Coming down on summer day Yesterday and days before Sun is cold and rain is hot I know I know I know I know It's been that way For all my time To forever on it goes To the circle Fast and slow I know It can't stop my water I wouldn't know I wouldn't know I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? Coming down on summer day Yeah Yeah I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? Coming down on summer day Eu quero aqui, agora estava todo mundo Vocês estão desmoralizados Porque esse daqui falou Que você como atração internacional Direto do Japão Jamais viria no meu programa Porque é um programa assim mais ou menos Que isso, você está louco Você viu? Você sabe que eu fiz uma força danada para que ele viesse Mas aí ficou Não, porque a passagem Que não sei o que Seis mil euros Rapaz, pique massaro Pique massaro, quero um pique massaro Eu estou muito feliz Estou muito feliz Talvez ele seja mais feliz que você Pela presença dele aqui Muito feliz, Zélia Eu que estou agradecido Aquela ali, aquele Maranhense ali Sabe o que ele falou? Pique massaro? Não tem nada? O que é que você vai dizer agora? Eu não vi Eu não vi Nenhuma arpazinha Aquela música Não, você duvidou Mas olha O Massaro Muito bom Excelente Surpreendente Sua interpretação Obrigado Muito boa mesmo Essa música chama-se Ever seen the rain Isso É de 1979 Qualquer coisa disso Não é isso, Zélia Massaro? Isso aí Você gostou, Andreone Pelinsky Da nossa atração internacional? Só tenho uma coisa a dizer Posso, embaixador? Como é que é? Só tenho uma coisa a falar Posso? Pode Arigato Arigato Eu queria aproveitar, né Aqui Dar um beijão na Carminha Que se não fosse por ela Eu não estaria aqui Mas você Ela armou todo o círculo Para eu chegar aqui As portas estão sempre abertas Para você Muito obrigado Quando quiser voltar Muito obrigado Só que Eu vou querer que você cante Outra música para nós Depois eu quero mostrar Seu DVD Seu CD E a gente vai falar Mais um pouco Da sua carreira Legal No palco do programa É Del Somoura Na TV Pique Massaro Passou E eu ainda lembro Parece que foi ontem Que você me amou Mas você escolheu Ficar pelos cantos E esquecer os planos Que a gente sonhou Eu desejo um melhor Pra você Mas ainda sinto aquela dor Te confesso que tentei Não chorar Quando tudo acabou Eu ainda sonho sentir O teu corpo quente em mim Já procurei te encontrar Te tocar Te tocar Te falar Mas você não me ouviu Tô te esperando aqui Eu te amo mesmo assim Não consigo disfarçar E olhar teu olhar Me faz crer que ainda Vou te fazer feliz Eu sei Que fiquei distante Mas sou melhor que antes De te conhecer Não vou Buscar mais uma razão Se o meu pobre coração Cansou de sofrer Eu desejo Eu desejo o melhor Eu desejo o melhor Pra você Mas ainda sinto aquela dor Te confesso que tentei Não chorar Quando tudo acabou Eu ainda sonho sentir O teu corpo quente em mim Já procurei te encontrar Te tocar Te falar Mas você não me ouviu Tô te esperando aqui Eu te amo mesmo assim Não consigo disfarçar Não consigo disfarçar E olhar teu olhar Me faz crer que ainda Vou te fazer feliz Da feliz Oh 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 Muito bom, Pique Massaro CD, DVD, tudo pronto Esse é o meu quarto CD e o meu segundo DVD O meu primeiro DVD eu tive a satisfação de gravar No Memorial da América Latina lá em São Paulo Que é uma casa maravilhosa E esse meu segundo DVD eu gravei no Teatro Municipal de Osasco Olha só Eu fiz uma, depois você vai ter a oportunidade de conhecê-lo Eu fiz assim, montei uma banda bem completa Tinha um sexteto de corda, violino, viola e cello A minha banda de base, dois casais de back vocal E ainda tem a participação das minhas duas filhas Que também cantam Que maravilha Elas cantam e cantam muito bem Vamos trazê-las aqui depois Tendo uma oportunidade a gente vem No nosso programa, né? Com certeza Você nasceu no Brasil ou você nasceu no Japão? Não, eu sou daqui Sou nascido no Vale do Paraíba, São José dos Campos Sim E hoje eu moro na Grande Cotir, lá em São Paulo Moro em São Paulo Então vamos dar aí o seu telefone, seu contato Meu escritório de bolso, costumo falar isso É, seu escritório, né? Meu escritório de bolso, 011-99980-4526 99980-4526 Ou no site www.pickmassaro.com.br Vocês tem todo o contato lá Tem jeito de bater papo com a gente Tudo legal Você vai sentar ali ao lado do De Carlos Do meu amigo De Carlos Abrilhantando ainda mais nosso programa com a sua presença Muito obrigado Eu vou falar agora desses produtos maravilhosos da saúde com beleza Quero falar do Doce Foi Esse produto que é muito bom para as dores É um gel massageador com sete ervas Sete ervas medicinais Andiroba, copaíba, cânfora, arnica Muito bom mesmo Se você estiver sentindo dor no corpo Dor no joelho Dor no cotovelo Dor nas juntas Você pode usar o gel massageador Dor Se Foi Da saúde com beleza É sensacional Este produto É mais um produto exclusivo da nossa linha de cosméticos Que você pode encontrar através do nosso site Mas também Através dos nossos representantes Saúde com beleza Em várias cidades brasileiras Não esqueça Dor Se Foi É mais um produto Saúde com beleza Vamos fazer mais um breve intervalo E dentro de instantes Estaremos de volta com o programa Edel Somoura na TV Até já Brasil Meus amigos do óleo de avestruz Supremo Este é o óleo de avestruz que a saúde com beleza distribui para todo o país O do rótulo vermelho Cifado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura O que significa que você pode confiar no óleo de avestruz que o Edel Somoura anuncia no rádio e na televisão Mas tem que ser esta marca Óleo de avestruz Supremo da saúde com beleza distribuído pela saúde com beleza E fabricado pela JP Gasques Alimentos em São José do Rio Preto No estado de São Paulo Não esqueça que o nosso óleo de avestruz Ele é muito bom para você que tem colesterol elevado Triglicerídeos elevados E para uma infinidade de doenças, enfermidades que você possa ter O importante lembrar é que este produto é rico em ômegas 3, 6, 7 e 9 Ômegas 3, 6, 7 e 9 Óleo de avestruz Supremo Não existe coisa pior que sentir dor A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta Muitas vezes nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica É com o Dor Se Foi Com ele a dor vai embora Dor Se Foi É o gel massageador Preparado com 7 ervas Todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com beleza Música 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 Música